Em uma votação apertada, a Assembleia com mais de 3 mil estudantes deflagrou greve geral contra a PM na USP na noite desta terça-feira 8. Dos 73 estudantes presos pela operação de reintegração de posse do prédio da reitoria, 3 foram soltos na tarde desta terça e outros 70 sobre o pagamento de quase 40 mil reais de fiança durante a madrugada de quarta. Em nota, pais dos estudantes presos repudiaram a violência da PM durante toda a operação.